Elas brisam né pai, não tem jeito E o WhatsApp, tá como? Aí! Oh yeah, oh oh No WhatsApp tem uma ligação Dessa bandida eu to meu coração E agora ela implora Um pouquinho de atenção No WhatsApp tem uma ligação Dessa bandida eu to meu coração Agora ela implora Só um pouquinho de atenção Sou moleque maluco e do nada nós nós tá brotando E as novinhas tá quebrada Fica tudo se jogando Sou moleque maluco e do nada nós tá brotando As novinhas tá quebrada Fica tudo se jogando Elas brisam no pretinho Que sabem fazer gostoso Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Brisa no pretinho Que sabe fazer gostoso Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Brisa no pretinho Que sabe fazer gostoso Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo No WhatsApp tem uma ligação Dessa bandida eu to meu coração Agora ela implora Só um pouquinho de atenção Sou moleque maluco e do nada nós tá brotando E as novinhas tá quebrada Fica tudo se jogando E as novinhas tá quebrada Fica tudo se jogando Dizem que ama, tem saudade E as novinhas tá quebrada Fica tudo se jogando Brisa no pretinho Que sabe fazer gostoso Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Brisa no pretinho Que sabe fazer gostoso Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo